A China estaria financiando órgãos de imprensa ao redor do mundo para melhorar a imagem do governo comunista. Os recursos teriam sido enviados principalmente para os Estados Unidos, Índia, África do Sul e até aqui para o Brasil. Canais de notícias na internet, pequenas empresas e organizações não governamentais de fachada são alguns dos braços de uma campanha para promover a China e o comunismo pelo mundo. Uma investigação feita pelo jornal The New York Times revelou como funciona essa gigantesca rede de influenciadores com o objetivo de fazer propaganda e defender o ponto de vista do governo ditatorial de Xi Jinping. No comando das ações está um milionário americano de 69 anos, Neville Roy Sinhan. De origem indiana, Sinhan fez fortuna com uma empresa de tecnologia vendida em 2017 por quase 4 bilhões de reais na cotação atual do dólar. Atualmente ele mora em Xangai, a maior cidade e núcleo financeiro da China. De lá, é responsável pela produção de um programa na internet, com vídeos e entrevistas financiados pelo governo. Mas o investimento para propagar a política da China vai muito além das fronteiras do país e do continente asiático. Segundo a investigação do New York Times, a intenção é espalhar a narrativa chinesa para o mundo. De acordo com o jornal americano, aqui nos Estados Unidos estão instaladas as bases responsáveis pelo financiamento de grupos em outros países. A investigação rastreou o equivalente a mais de um bilhão de reais em doações anônimas, feitas a supostas associações de direitos humanos e organizações sem fins lucrativos. Endereços registrados nos Estados Unidos aparecem apenas como caixas postais. Mas também foram localizados imóveis luxuosos para a realização de eventos em Manhattan, no centro de Nova York. Ainda há conexões com um partido político da África do Sul e também na Índia. A reportagem do New York Times também menciona o Brasil. O dinheiro foi para o grupo que produz o site Brasil de Fato. Ainda segundo o jornal americano, o Brasil de Fato intercala reportagens sobre direitos à propriedade com elogios a Xi Jinping. Em resposta ao New York Times, Neville Roy Sinhan afirmou que não trabalha para o governo chinês e que apenas é guiado por suas crenças e opiniões pessoais de longa data. O jornal Brasil de Fato, que foi citado na reportagem do New York Times, não se pronunciou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.